Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de você Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Hoje, pela primeira vez neste canal, eu vou estar congelando um roteador rapaziada Pra quem assistiu o vídeo anterior, onde eu mostrei eu abrindo esse roteador aqui Que no caso é um roteador da TP-Link Eu abri ele e eu falei que eu estava com um novo projeto pra fazer com esse roteador E é exatamente isso que eu vou fazer hoje Eu vou congelar esse roteador rapaziada Eu espero que vocês gostem do vídeo É um vídeo ousado, é um vídeo hardcore É um vídeo diferente dos que eu estou acostumado a fazer aqui Então eu estou fazendo esse vídeo mesmo no intuito de entreter você, né Vocês aí que estão do outro lado me assistindo Então eu vou lá agora na cozinha Vou encher uma vazia de água Que no caso é esta vazia aqui rapaziada Que está em cima da minha cama Olha aí E eu já medi aqui Ele dá certinho aqui dentro, ó Ele cabe certinho aqui dentro Rapaziada Então já vai se inscrevendo no canal aí Capricha no like, capricha no like aí Pra que mais vídeos como estes venham a ser postados aqui no canal Porque se vocês curtirem os vídeos Eu vou continuar com a série de congelando as coisas aqui neste canal, beleza? Olha aí então Está certinho aqui, ó Agora eu vou lá na pia rapaziada E eu vou encher esta vazia de água Vou colocar mais ou menos até por aqui de água Aqui cubra ele, né E vou congelar este roteador aqui rapaziada E amanhã então Eu volto com vocês mostrando o resultado aí do congelamento Então partiu pra cozinha Eu volto com vocês chegando lá Olha aí rapaziada Vamos encher aqui de água então Vamos colocar água nele rapaziada Vamos colocar água até cobrir aqui o roteador Já começou a nadar o roteador aqui dentro É rapaziada Pra quem tem dúvida se Se roteador afunda ou boia Ele boia Olha aí Roteador boia Beleza Tá bem engaviado Coloquei demais Não precisa tanto não Beleza rapaziada Agora eu vou Eu vou precisar das duas mãos aqui Eu vou pausar o vídeo E volto com vocês Com este roteador já Dentro do congelador Rapaziada Então é já que eu volto com vocês Olha aí rapaziada Já coloquei aqui o roteador na No congelador E agora Amanhã então Eu volto com vocês Pra mostrar aqui o resultado Olha aí Já tá aqui Agora eu vou fechar aqui a tampa Se liga Tá aqui dentro já Colocar ele bem aqui Pra dar pra fechar a tampa certinho Coloquei ele bem no meio ali Bem no meio ali Diminui um pouco a água Coloquei por aqui de água Pra que não fique muito pesado Na hora de tirar amanhã Mas olha aí rapaziada Esse então É o roteadorzinho Eu vou deixar ele aqui Amanhã eu volto com vocês Pra dar sequência no vlog E finalizar o vídeo Com vocês Então Até amanhã Com a continuação Do vídeo Do congelamento Desse Roteador Olha aí rapaziada Vamos ver como é que ficou aqui O nosso Roteador congelado Se liga Se liga como é que ficou O roteador aqui rapaziada Vamos colocar ele aqui Olha aí Se liga como que ficou Esse roteador aqui Ficou Da hora né Olha isso Olha isso rapaziada Totalmente congeladinho Ah moleque Agora vamos ver se a gente consegue Olha isso Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Como é que tá Eu vou levar aqui fora Pra vocês dar uma olhada Bem 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 no stream Como é que ficou Olha isso Ah moleque Vamos ver se agora A gente consegue Olha isso Como é que ficou Nossa Agora vamos ver se a gente Consegue tirar daqui Sem quebrar o tablete de gelo Pra me tirar a thumb do vídeo ainda Olha isso Ah moleque Brinca com nós Rapaziada Aqui nós congela mesmo Olha isso Olha como é que tá Vamos ver se a gente consegue tirar aqui Rapaziada Vamos ver se a gente consegue tirar aqui Isso Olha como é que ficou Daqui a pouco já desgruda Daqui a pouco já desgruda Olha isso Desgruda fi Não tá querendo desgrudar Olha isso rapaziada Vai ter que Esperar ele Vamos ver Vamos ver como é que tá aqui dentro Olha isso Vai ter que esperar ele dar uma Ele tá bem grudado aqui Daqui a pouco ele já solto Tenho certeza que solto Soltou 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 rapaziada Aê moleque Olha isso Olha como é Que ficou o nosso Roteador aqui rapaziada Vamos ver se eu consigo pegar ele Com uma mão só Acho que eu não vou conseguir Fazer o seguinte galera Vou cortar o vídeo aqui Vou tirar a thumb do vídeo E daí depois eu volto com vocês Pra mostrar Eita penca Vou mostrar pra vocês Como é Que ficou o nosso roteador Eu vou quebrar Esse trabalho que ele gerou depois Pra nós ver Como é que ficou Beleza É já que eu colo com vocês Bom rapaziada Então como vocês estão vendo Esse aqui É o nosso Roteador Olha aí Se liga Tá totalmente congelado Não tem mais Olha aí Tanto frente como trás Olha aí Totalmente congelado E agora A gente vai quebrar ele Rapaziada Ui Tá queimando a mão Vou quebrar ele Pra gente ver Como é que tá por dentro Vamos lá então Um, dois, três e Vamos quebrar aqui Rapaziada Olha aí Vamos quebrar aqui Rapaziada Pra gente Ver como é que tá Ele por dentro Olha aí Se liga Olha aí Rapaziada Olha aí Ele não sobreviveu aqui Rapaziada Eu sabia Que eu não ia sobreviver Nem Vambora Olha isso rapaziada Se liga Rapaziada Olha aí Eu tenho que ir Quebrar porque eu quero mostrar pra você Como é que tá Olha isso A gente já vai Tirar ele aqui Olha aí Olha como é que ficou aqui As partes De conectar aqui Os cabos Olha isso Totalmente Congelado Velho Totalmente Congelado E aí Se você gostou do vídeo E tá gostando do vídeo Já vai deixando seu like aí Pra fortalecer a gente Porque direto A gente tá postando um vídeo De congelamento Aqui neste canal Diretinho A gente tá postando vídeos aí De congelar objetos Neste canal Rapaziada Então Já vai Deixando seu like aí Beleza Vamos lá Vamos lá então Olha isso Olha isso Ah moleque Se liga Se liga como é que ficou Olha isso Ficou totalmente Olha isso Eu queria liberar o botão aqui Pra mim Mostrar pra vocês Aê Liberei o botão Olha aí rapaziada O botão Tá totalmente Congelado Tanto botão Tanto botão como Conector de Conector de De fonte de energia Olha isso Totalmente Coberto rapaziada Se liga Totalmente Coberto de De coisa Agora rapaziada Eu vou pegar uma 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 vasinha de água Pra gente Descongelar ele Completamente Porque eu quero mostrar Pra vocês Como Ele vai ficar Depois do Descongelado Rapaziada Já que eu volto Com vocês aí Dando sequência No vídeo De hoje Rapaziada Vai Deixando seu like aí Porque Isso me ajuda Demais Ok moleque Já que eu volto Com vocês Aí Beleza Bom rapaziada Voltei aqui Com vocês Olha só Como que ficou Eu dei uma Descongelada Nele lá na água Né E olha só Como é que ficou Eu Eu descongelei Olha Esse botão aqui Ainda está Meio Congelado ainda Mas esse Do WPS Ainda Já está Funcionando Direitinho Olha isso Pelo que eu vi Aqui Rapaziada Tem Tem gelo Até aqui dentro Olha isso Daqui a pouquinho Eu acho que já vai Voltar ao normal Esse botão Também Mas É isso Rapaziada O vídeo de hoje Então Foi esse Congelando Um roteador Rapaziada Espero que vocês Gostem do vídeo Se vocês gostarem Deixa muito Seu like aí Porque isso me ajuda Demais Felizmente A anteninha Foi Pro pau Foi pro pau A anteninha Mas Como vocês viram Esse roteador Já não funcionava Mais mesmo Eu não prestava Mais mesmo Ainda E ainda Não vou perder Ele Ainda vou vender Ele pra reciclagem Ainda Pra não perder O dinheiro Né rapaziada Pois na vida Nada se perde Tudo Dá-se um jeito Menos pra morte Né Bom rapaziada Olha aí Eu queria ver se É devagarzinho Já tá ficando Meio mole Esse botão Aqui de novo Rapaziada Mas ainda Tá duro Ainda Se antes Ele já não funcionava Agora Piorou Que não vai funcionar Mesmo Por isso Que eu tô fazendo Esse vídeo Aqui Espero que vocês Gostem Se você gostar Deixa aí O seu like Compartilha O vídeo Com a avó Com o vô Com todo mundo Aí Pra que Muitas pessoas Vejam Esse vídeo Aqui É Porque aqui Sempre tem Vídeo de congelamento Né rapaziada Já congelei Celular Já congelei CNH E agora Congelei O roteador E se vocês Querem ver Mais vídeos De congelamento Comenta aqui O que vocês Querem que eu congele E na medida do possível Estarei fazendo Um vídeo Pra vocês Aí Beleza Beleza rapaziada Então O vídeo de hoje Foi esse Se você gostou Deixa seu like Se inscreve No canal Se ainda Não for inscrito Demorou Ativa o sininho De notificação Pra não perder Nem um vídeo novo Aqui no canal Daniel 025 Tô indo nessa Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.